E aí pessoas, aqui é o Shades e hoje galera, uma notícia não tão boa assim, ainda mais se você é fã, se você gosta, na verdade, se você gosta muito deste jogo que é o Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, lançado para Nintendo DS, é uma notícia não tão boa, porque basicamente o que acontece é que ele foi retirado da linha do tempo oficial dos jogos do Sonic, né? Então ele não faz mais parte do canon do Ouriço, tudo aquilo lá se trata de um universo à parte, de alguma coisa que está fora do canon, ele não é mais canônico, né? Através do livro que comemora os 30 anos da franquia Sonic, veio a informação de que esse jogo, Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, foi retirado da linha do tempo canônica do Ouriço. E galera, por se tratar de um livro oficial, sobretudo em relacionado ao Sonic, desde as histórias de todos os jogos, até mesmo curiosidades, então também essa informação é uma informação de fato oficial e não deve ser tratada como um humor, pois ele está neste livro aí que vai estar passando para vocês, o Sonic The Hedgehog Encyclopedia, né? Comemorando os 30 anos aí da franquia do Ouriço, né? Do universo do Ouriço. Então sim, essa informação é 100% oficial. Neste mesmo livro, nós também somos informados que o Sonic 2006, ele é canônico sim, e eu acho muito mais engraçado isso de tipo, a SEGA tratar o 2006 com tanta relevância e canonicidade, se é que essa palavra existe, pois o 2006, na minha opinião, é muito mais bagunçado do que o próprio Sonic Chronicles. Se fosse para tirar alguém do canon, eu tiraria o próprio 2006. Mas de qualquer maneira, vamos ver a página aí que revela que o Sonic Chronicles não faz mais parte do canon, né? E é exatamente neste trechinho aí, ó. Em Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, os gizóides são revelados como construções do clã nocturnos, né? Que é um clã aí de Equidnas, né? Tá ali, ó. Um grupo de Equidnas ancestrais. Mas com o jogo sendo aí jogado pra fora do canon oficial, a criação de Emerald está mais uma vez, né? Agora, mais uma vez é um mistério. Então, galera, é isso aí. Infelizmente, ou felizmente pra alguns, mas pra mim é meio triste mesmo tirar uma história tão boa como foi Sonic Chronicles. Eu não entendi o motivo muito bem, eu acho que ele não atrapalha a linha do tempo canônica como um todo. Eu acho que o 2006, como eu falei, ele atrapalha muito mais, ele bagunça muito mais a linha do tempo do que o Sonic Chronicles, na minha opinião, né? Se eu não tô me esquecendo de nada, né? De alguma informação... De repente existe alguma informação dentro do Sonic Chronicles que invalida algum evento do Sonic, algum jogo do Sonic. Eu não me lembro de nenhum, na minha opinião ele não invalida em nada. E como eu acabei de dizer, na minha opinião, o Sonic 2006 invalida algumas coisas, né? Ele faz uma bagunça na linha do tempo, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam dessa notícia aí, desse fato de que Sonic Chronicles saiu da linha do tempo oficial, saiu do canon, né? E se você concorda comigo em relação ao 2006, deixe aí nos comentários, ok? Muito obrigado, galera, se você assistiu até aqui. Deixe seu gostei, se você gostou do vídeo. Me ajuda aí na divulgação do canal. Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Ative o sininho, não se esqueça. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.